De acordo com a portaria 796, este programa é aconselhável para todas as idades. Muito boa noite para você, hoje é sexta-feira, 20 de julho de 2007. Está começando mais um TVBQ Notícias. Para nos enviar críticas ou sugestões, envia um e-mail para tvbq.com.br E vamos com a primeira notícia do dia. Motorista tem morte em Santânia em acidente na BR-040. Um acidente com vítima fatal foi registrado no manhã desta quinta-feira, dia 19, nas proximidades de Alfredo Vasconcelos. O acidente ocorreu no quilômetro 694 da BR-040, onde o motorista Luiz Eustáquio Lamarca de Casco, por motivos ainda desconhecidos, não conseguiu fazer a curva e saiu da pista. Logo após sair da pista, o veículo caiu em uma ribanceira, causando a morte em Santânia de Luiz Eustáquio. Sua esposa, Tereza Cristina Faria de Castro, de 49 anos, que estava no banco do carona, foi internada em Sado Grave, no hospital Ibiapaba. A CN será enterrada ao lado do filho em Salvador. O corpo do senador Antônio Carlos Magalhães será sepultado em Salvador, no Sanitério do Campo Santo. Ao lado do filho ex-deputado Luiz Eduardo Magalhães, que morreu há nove anos. O velório deverá ocorrer no Palácio da Aclamação. O quadro de saúde do senador se agravou no final da tarde de ontem, quando a família se dirigiu a São Paulo. O senador morreu às 11h40 da manhã no incorre em São Paulo, em decorrência de falência múltipla de órgãos, secundária à insuficiência cardíaca. Prédio da TAN Express será demolido. O prédio da TAN Express, atingido pelo voo JJ3054, da mesma companhia que explodiu depois de derratar na pista do aeroporto de Congonhos, em São Paulo, será demolido. A decisão foi tomada nesta manhã durante uma reunião entre os bombeiros, defesa civil, polícia técnico-civil e científica, SET, Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento e a própria TAN. E vamos agora com a previsão do tempo para amanhã, em Barbacena, sol todo dia sem nuvens, noite de tempo aberto ainda sem nuvens, mínima de 9 graus, máxima de 25 graus. E vamos agora com o TAN. E de Nancy consegue ouro por imobilização no judô. A judoca brasileira de Nancy Silva venceu a cubana Yurizé Laborde, pegando a medalha de ouro na categoria até 78 quilos de judô nesta sexta-feira. Laborde é a atual campeã mundial. Em luta acirrada, a brasileira venceu a luta por imobilização sobre a cubana. E de Nancy ainda tinha 2,1 e o coso de vantagem sobre a adversária. Perdão. Com isso, o Brasil está em terceiro no quadro geral de medalhas, com 15 de ouro, 15 de prata e 26 de bronze. E é dessa forma que nós encerramos o TV Bequia Notícias de hoje. Voltamos na terça-feira. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua audiência. E tenham todos uma boa noite. E o mundo não acha que...